Tá, fala Marcelo Cabral. Boa tarde, Polito, abração pra quem tá com a gente nessa quinta-feira. A gente comentava nos bastidores a complexidade dos enredos das escolas, como é que tem o estudo que tem que ser feito, a pesquisa, melhor dizendo, que tem que ser feita pra elaborar todo um enredo, né? E fica muito legal. Fica legal. Melhor ainda é ver sair do papel e ganhar vida. Legal. Aí que tá a magia. É onde entra o carnavalesco. É, aí é magia do carnaval. Legal. Tem algumas opções, algumas dicas hoje no Jair Mané, principalmente pra quem também quer fugir um pouquinho da folia. Claro. Vamos começar então, ó. Quero começar destacando a programação de carnaval do P12 em Júri Reim. Amanhã, sexta-feira, dia 9 de fevereiro, o norte da ilha recebe o bailinho com os bloquinhos Bloquete e Calma Back, uma super atração. Sabe quem vai estar lá? Mister Naldo Beni. Além do funkeiro carioca, outras atrações vão marcar a noite no P12. Cat Dealers, Jonas Blue, DJ Coy, Bateria da Coloninha, Banda Vince e muito mais. Prepara a fantasia, personaliza aí o seu abadá, mas atenção. Diferente das festas que estavam acontecendo durante a tarde no P12, na sexta-feira de carnaval o evento é noturno. A casa abre às 10 da noite. Ingressos no simpla.com.br. Naldo na tela do Balanço Geral. Para ficar maneiro, eu jogo o clima lá no alto. Eita! Para quem quer uma opção diferente, sexta-feira tem rock brasileiro no Becubar, lá no Cobra Sol, em São José. E quem dá o serviço é a banda Gato Xadrez. Salve, mancha! Salve, galera do Balanço Geral! Estamos passando aqui para mandar o recado que sexta-feira de carnaval, a banda Gato Xadrez vai estar no Becubar, em São José, no Cobra Sol, interpretando os grandes clássicos do Barão Vermelho, Cazuza e Frejá. Uma alternativa aí para o carnaval, para o rock. A gente espera vocês lá. Vai ser uma grande honra, vai ser uma grande alegria, muito. Rock e roll. Valeu! Valeu, Xará! Ainda nessa onda de opções culturais diferentes durante o carnaval, a Brocave, que fica no calçadão da João Pinto, no centro de Floripa, preparou uma programação que vai começar hoje e vai até o dia 14, quarta-feira de cinzas, com diversas atrações. Hoje tem os DJs Karu e Kassam, amanhã tem Bailinho Gótico, no sábado tem o Bloco Emo, com as bandas Riot e Índice, e por aí vai, terminando na quarta-feira com o Karaoke. Rede Cinzas do Brocave. Legal demais, eventos aí para toda a galera que quer uma opção diferente lá no calçadão da João Pinto. Final de semana de carnaval chegando, mas você não está afim de ir para a folia. Quer curtir um pouco mais sossegado, quem sabe até bem acompanhado? Liga nas dicas de cinema que o Matheus Alves separou para a gente. O filme Duna está de volta às telonas. O longa de 2021 mostra um futuro bem distante e que é controlado por um império feudal intergaláctico. Além do filme, vão ser exibidos 10 minutos exclusivos de Duna 2, que vai ser lançado no dia 29 de fevereiro. Para você que curte comédia, Argyle, o super espião, tem de tudo. Romance, aventura e muita espionagem. O agente Argyle é interpretado pelo incrível Henry Cavill. Todos menos você vai unir Bia e Ben, dois rivais dos tempos de faculdade no casamento de um amigo em comum. E a confusão é tanta que eles vão ter que fingir que estão em um relacionamento. Confia. A gente está num casamento a milhões de quilômetros de casa. É legal demais. A Voltando para o Carnaval, prepara a fantasia que nesse domingo de Carnaval vai rolar o Hoje é Dia de Carnaval Bebê no Parque da Luz, ali na cabeceira da Ponte Estilo Luz. E o pessoal da Fanfarra da Ponte Show faz o convite. Chega aí, galera. Nós somos a Fanfarra da Ponte Show, que é o tipo menorzinho da grande Fanfarra da Ponte. E no domingo, dia 11 de fevereiro, estaremos no Parque da Luz pelo Hoje é Dia de Carnaval Bebê. No repertório, as músicas carnavalescas, como frevo, sambas, axé, música baiana, e os clássicos de carnaval, como as marchinhas em arranque provas. Boa! É para toda a família, o evento aberto, gratuito. Chega junto com a... Vamos lá! Vamos lá! A gente segue girando. Sai do carnaval, vai para o rock. Vai rolar hoje na Célula Cultural, no bairro João Paulo, uma homenagem ao músico, produtor, cantor e compositor, Johnny Duluth, que nos deixou em 2021. A ideia é reunir amigos, fãs e músicos da cidade para uma grande roda de bate-papo e com a exibição de videoclipes produzidos por Johnny, produzidos ou com participação de Johnny ao longo da carreira. A recepção começa às 8 horas na noite, a roda de bate-papo e a exibição dos vídeos vai ser às 9h30 e a entrada é gratuita. O Johnny que deixou muitos amigos e muita saudade também. No rock pulamos para o sertanejo. Você curte um sertanejo aí em casa? Sertanejo universitário? Se liga porque tem novidade na área. O cantor Henrique Rames, de São Pedro de Alcântara, e que foi um dos semifinalistas da segunda temporada do reality show Canta Mais, aqui da NDTV, lançou um novo single. É a canção Love Saideira, que faz parte da primeira gravação audiovisual do Henrique Rames. Essa gravação rolou na Bumber, lá em Palhoça. Aumenta o som que a coisa é boa. Um Love Saideira, Polito. Eu fiquei me procurando na gravação, porque eu estava lá nesse dia, mas não deram um take no Munch. Não deram um take no Munch. Manda demais. Cada dia é melhor. Manda demais. Podemos ir para o intervalo com um pouquinho mais de Henrique Rames? Acho que vai bem. Love Saideira na tela do Balanço Geral.